A CIDADE NO BRASIL 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 E Santo Agostinho Ele faz um trabalho Assim, muito grande Dentro, não só Com as mensagens que ele trouxe Como também em Santo Agostinho Ele comparece Em muitas casas espíritas Eu me lembro Que quando eu comecei a frequentar Uma casa, eu ouvi falar De Santo Agostinho lá Porque se estudava também O Evangelho Segundo o Espiritismo E a Dirigente da casa Sempre mencionava A figura de Santo Agostinho E segundo Para os videntes Por vezes Santo Agostinho Também Passava por lá Não só nessa casa Como também A gente sabe Que ele tem Nascido em uma atuação Dentro do movimento espírita Acho que eu tenho que apontar Para a frente Biografia de Santo Agostinho Ele também É conhecido Como Aurélio Agostinho Agostinho e Ipona Ipona era uma cidade Ou então Para nós aqui Conhecemos mais Como Santo Agostinho A Igreja Católica O referencia Como Santo Agostinho Embora no Espiritismo Nós não usamos O título De Santos Porque para nós É um Espírito Mais elevado Mas Nós Respeitamos Essa Tecnologia Que ele mesmo Assinou dessa forma Nas mensagens Que ele assinava Então a gente Manteve Aí O Santo Agostinho Então Santo Agostinho Ele Foi Bispo de Ipona Durante Trinta e quatro anos Então Foi um O Pedro Ele foi um teólogo Também um filósofo Eu vou citar Alguns livros Que ele escreveu Que são livros Muito interessantes Ele era da Igreja Católica E ele Então Fez as suas Refeições E escreveu Diversos livros Muito conhecidos Dentro da literatura Então Ele nasceu Na cidade De Itacaste No Mídia Ficava no norte Ali Da África Da Naquela região No dia 13 de novembro De 354 Depois de Cristo E Ele cresceu Então No norte da África Que é essa cidade Onde ele nasceu Ele era membro Da burguesia Da época Era filho De Patrício Ou seja Ele teve Possibilidade De ser alguém Ou de estudar Então Mas E ele era Considerado Ele se considerava Ele era um pagão Convertido Ele foi Convertido Depois Mas ele Era um Um pagão E Ele recebeu Conforme diz A sua biografia Muitos Conceitos Ele Recebeu Preciosos Ensinamentos Religiosos Ele morreu Aos 76 Anos De idade 76 anos Naquela época Era um tempo longo Porque todo mundo Corria muito mais Rapidamente Não é como hoje Hoje nós temos Uma expectativa de vida Muito maior Do que Naquela época Então Até aqui O que é o meu Que é o meu Que é o meu Até Bastante Ele foi Embora ele seja Descrito Como um jovem Ponderado Dedicado Aos livros E era bastante Estudioso Ele confessa Que amar E ser amado Era uma coisa Deliciosa Era um jeito De ele falar Na sua juventude Ele passou A viver Com uma Uma mulher Com quem Ele foi Fiel E Em 373 Ele se tornou Pai Por que Que a gente Fala sobre Esse fato Porque Ele Teve Esse filho Que aos 17 Anos de idade Veio A falecer Por Enfermidade E a partir Então É que a vida Diz Que Agostinho Começa A mudar Ele começa A refletir Então isso foi Uma virada Assim Na vida dele O nome dele Era Ateudato O nome do filho dele Ele desejava Se destacar Na invocência Era muito Estudioso O nosso Biografado De hoje E Ele diz Que ele queria Ser um Grande orador Ele tinha Orgulho Né Dessa Sua Sua Oratória Da sua Eloquência O que ele falava Muito bem E cada vez mais Ele se aprimorava Também Nesse sentido Um livro De Cícero O alerta De que a verdadeira Felicidade Residia Na busca Da sabedoria Cícero Cícero Foi um Grande filósofo No passado E aí Ele Tomando conhecimento Ele estudou Muito os livros De Cícero Também E aí Ele Passou A questionar Sobre a Sabedoria Ele retorna A cidade Natal E se dedica Ao ensino Por 13 anos Então ele passa A ensinar Depois ele Vai ensinar Em Catarco Né Em Roma E dedicou-se Ao estudo Da escritura Foi quando ele Descobriu Sobre A Bíblia Ele Estava Num determinado Momento Da sua vida Diz A história Que ele Precisava De uma Resposta E aí Naquele Impulso Ele abriu A Bíblia E ali Ele recebeu A resposta Daquilo Que ele Precisava Saber Né Então Portudo Achou o seu estilo Tão simples Que ele se Desiludiu E abandonou Então a primeira vez Que ele viu a Bíblia Ele achou Que aquilo era Simples demais E acabou Abandonando Em Milão Parecia ser Um assim Um homem feliz Ele Trabalhava Exerter Ele dava aula Era Também Um oficial Ele era um funcionário Público E ocupava A catedra Da Exoficoência Então ele era Um Orador No entanto Ele se mostra Inquieto Ele nunca foi Uma pessoa Muito Tranquilo Ele sempre teve Inquietações Agostinho Agostinho Ele queria saber Mais Estudar Mais E sobretudo Ele queria conhecer Mais verdades Então Ele buscava Por isso que é um grande filósofo Todo aquele que é um filósofo Ele tem aquela tendência De querer buscar Sempre A verdade Então Agostinho Era bem Assim também E Nessa época Ele se afeiçoa A um Maniqueísmo Sabe o que é um Maniqueísmo? É uma 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 seita Religiosa Que considera Que tudo No universo Está dividida Nos opostos Na luz Nas trevas No No bem No mal Então Essa era a questão Do entendimento Dos princípios Da seita Maniqueísta E ali ele foi ser Maniqueísta Então Foi uma experiência Que o Agostinho Viveu Também Mas Também tem a sua Importância Dessa experiência Que ele passou Após 17 12 anos Insatisfeito Está aqui para contar Mas como eu quero falar mais Sobre a parte da doutrina Então eu estou assim Passando Mais ou menos Dando uma ideia Só Daquilo que Agostinho Fez Até chegar A um Vamos dizer assim Até ele chegar Um amadurecimento Espiritual Que o possibilitou De ser chamado Depois Pelos espíritos Superiores Que comandaram O advento Do espiritismo E ele veio Atrapalhar Mas percebe-se Pela sua Biografia Por todos Por todos Os seus livros Que ele já Era um espírito Elevado No sentido Mais Do conhecimento Mas De faltar Alguma Coisa Então Agostinho Ele se Emberedou Também Para alguns Vícios Ele Se desesperou Em determinado Do momento Da sua vida Então ele Tem altos e baixos Também Como Grande parte De nós Também Na nossa vida Nós temos altos E nós temos baixos Também E Agostinho Não foi Diferente Significa Que nós Estamos aqui Tentando Vencer As nossas Imperfeições E estamos A caminho Mas Não deixamos De ter ainda Os altos E baixos Nas nossas vidas Então Ele se Afeiçou Com Manegueso Durante Doze anos Ele professou Essa seita Mas Também Ele saiu De lá Então Ele Recomeça A ler O Evangelho Ele Recomeça Volta Novamente A estudar A Bíblia E assistir Os sermões De um bispo Que era muito amigo dele Que se chamava Ambroso Então ele Começou A participar Novamente Ao estudo Da Bíblia Do Evangelho Que Ele recebeu Do seu pai Seu pai Me havia dado Então Ele Passou A estudar Novamente E a sua vida A partir Daquele momento Em diante Seria Mais assim De meditar De analisar De estudar Refletir Sobre as lições Do Evangelho Ele estudava muito O Evangelho Porque ele já é Depois do Cristo Então Ele Teve em suas mãos O Evangelho Do Cristo E ele se torna Um grande Estudioso Dos ensinos De Jesus E aí Ele vai escrever Livros Ele vai discursar Ele vai fazer Reflexões profundas Filosóficas Da doutrina De Jesus E no ano De 1391 Ele é chamado Ele lá Na cidade De Ipona Um grande Que era um local Que tinha um grande Centro comercial Cerca de 30 mil Habitantes 30 mil habitantes Hoje é uma cidadezinha Mas naquela época Evidentemente Era uma população Razoável E cinco anos Depois Ele seria Sacrado E ele foi Então Ali Elevado Para ser o Bispo Auxiliar De Ipona Acho que eu coloquei A imagem Dele Aqui É a explicação Do Númico Isso Então já Expliquei para vocês O que é Mas essa questão Do bem Do mal Da luta Das trevas Então São princípios Opostos Que estão sempre Mandeindo assim Uma luta Incessante Entre uma coisa E outra Não é esse O entendimento Da doutrina espírita Mas Para ele Naquela época Já era O princípio De muitas versões Da questão Do bem E do mal E nós sabemos Que o bem E o mal Nós ainda temos A predominância Do mal Sobre o bem Mesmo Na fase Que nós Nos encontramos Na atualidade E Estamos Tentando Com todas As lutas De todos nós Da humanidade Terrestre Tentando Vencer As nossas Imperfeições Para que assim O mal Possa diminuir Sobre a face Da terra Então Essa luta Realmente Existe Mas não Da maneira Como Agostinho Colocava mais A gente sabe Que o mal É a ausência Do bem Que o mal É exatamente A ignorância São as Imperfeições De todos nós Que realizamos Agimos De uma maneira Errada Então Isso que é o mal E aí A gente vai Perceber Na literatura De Agostinho Que Depois desse Estudo Todo Que ele Realizou Depois Que ele Passou Por diversos Reveses Na sua vida E ele Conseguiu Se equilibrar Não só Espiritualmente Mas também Ele deixou Ali Determinadas Formas Não tão Regradas De viver Que ele tinha No passado Então Ele já está Vivendo uma fase Em que ele Estudou muito Sobre o evangelho Ele já Se tornou Um bispo Da igreja católica E ele Já era Uma pessoa Que tinha Ali Um trabalho Respeitável Então Nosso Poderoso Deixa eu ver Se eu consigo Acho que Eu ouvi Errado Para mim Obrigada Então Eu coloquei Em cima Amor E caridade Porque Se a gente Prestar atenção Nas mensagens De Santo Agostinho Nas mensagens Que nós Encontramos Nos livros Espíritas Ele sempre Fala E trata Da questão Do amor E da caridade E essas duas Palavras Vão aparecer Já era um ensaio De ele Ele já estava Ensaiando Para que ele Pudesse então Se tornar Um espírito Capaz De participar Do advento Do espiritismo Então Então As palavras Que mais Aparecem Nos seus Escritos Ele deixou Uma quantidade Grande De livros Escritos É uma coleção Que eu vou citar Daqui a pouquinho Para você Então Ele escrevia Muitos Só a palavra Amor E caridade Que aparece Bastante Por vez Desenvolvendo Uma ideia Ele interrompe Esse raciocínio Para deixar Escapar Um grito De amor A Deus Então Essa é a fase Em que a sua fé Foi bastante Adicerçada Então Ele Ficou muito conhecido Também Pelos poemas Que ele Declamava Junto A cátedra Na hora que ele Estava ali Fazendo as suas Pregações E uma das coisas Que eu achei Interessante É quando ele Dizia assim Ó Senhor Amo-te É Tu És Está vendo Que eu Não brinca a visão Pois é Então Tu Estrevesceste Meu coração Com a palavra E fizeste Nascer O amor Por ti Tarde Te amei Porque demorou Muito Para ele chegar A esse ponto As vezes Nós também Demoramos muito Para chegar Até nós Chegamos Ali Ao coração De Jesus Até nós Compreendermos Deus Então ele Teve Essa dificuldade E ele Diz assim Tarde Te amei Ó beleza Tão amiga E tão nova Tarde Te amei Então ele Sempre Repete Que ele Chegou tarde Mas Isso nos Mostra Que nunca é tarde Todos nós Chegamos Como diz O Paulo De Tarso Que se Transformou Em Paulo De Tarso Que ele era O Paulo Ele era O O Saulo E depois Dessa Transformação Ele se Transforma Em Paulo E na Porta De Damasco Quando Jesus Aparece Em forma De luz E Pergunta Ao Paulo Que estava Querendo Atencar A cidade De Damasco Para Que ele Pudesse Ir lá Na Na verdade Ele Aprender Os Cristãos E Iria Também Não só Aprender Como também Exterminar Os Cristãos Que estavam Na Aquela Cidade E Aí Jesus O chama E ele Ouve E a partir Daquele Momento Em que ele Cai Assim Literalmente Do Cavalo Paulo Se Transforma Então Esse é o momento De transformação Do Paulo Na Porta De Damasco E Aqui Foi o momento Da transformação Também Do Agostinho Então Ele Sempre Fazia Essa declaração Do seu coração A sua fé E também O seu amor A Deus Porque Descumpriu Deus Aí Duas vezes Por semana Ele falava Nessa época Na igreja Da igreja Da paz E Certa vez Ele Discorrendo A respeito De São João O nosso apóstolo João Aquele Que foi discípulo De Jesus Que formou Um apóstolo Aquele João Que era o mais novo De todos Dos seus discípulos E que ficou Cuidando de Maria Mãe de Jesus Esse é o João E o João Também O Apocalipse Porque o João Foi aquele Que viveu Durante muito tempo Foi Salvo engano Foi o O apóstolo Que mais Idoso Desencarnou Então O João É aquele Que recebeu O Apocalipse Que está lá No final Do Evangelho De Jesus Então Ele Discorrendo A respeito De João Se entusiasmou De uma forma Tão grande Que olha Acho que ele deve ter Entrado No estado De êxtase Porque ele Precou Durante cinco dias Consecutivos O ensinamento De Jesus Olha assim Que era O entusiasmo Deste Agostinho Com os ensinamentos De Jesus Então Os pintores Medievais Talvez por esse motivo É que Retratam O Agostinho Com o livro Ou então Com uma pena Porque se escrevia Com uma pena Foi pena Foi pena de danço Era pena mesmo E escrevia Então Coloca numa mão A pena Ou o livro E na outra mão Um coração Flanejante Que era O símbolo O livro Simbolizava A ciência Acho que até Coloquei lá Uma imagem Para vocês Verem Então De um lado O coração O coração Representava A sabedoria E o amor Na verdade O amor Que ele pregava Então Era o Como ele dizia Que a sabedoria E o amor Eram Os dons Que eram Inseparáveis Então Isso Aprendeu isso também Aqui só para Vou entrar Na parte Da doutrina Então São os livros Que ele escreveu Né Temos livros Da doutrina cristã São Togostinho Tem uma coleção De livros Chamados Confissões Que São livros Autobiográficos E também São os livros De estudo Da teologia Então São livros Interessantes Aqui foi A filosofia Ou teologia A gente conhece Estuda esses livros Tem um outro livro Que também é conhecido Chama A Cidade de Deus Que Não vou ficar aqui Contando a história Mas é muito interessante Esse A Cidade de Deus Da Trindade As retratações Do Magistro E Conhecimento De si mesmo Tem um livro Que ele escreveu Sobre o conhecimento De si mesmo Lembra alguma coisa? Conhecimento De si mesmo Quando Ele Passou A Trabalhar No advento Do espiritismo Tem um capítulo Algum Não é capítulo Está em grupos Capítulos Mas na questão 919 Quando ele fala Do conhecimento Do conhecimento De si mesmo Que é A fonte Para que você Possa se conhecer Para a partir Dali Facilitar A sua Reformulação Interior Então Lá Ele já falava Sobre isso Aí a gente vai ver Que quando chegou Na doutrina espírita Ele aperfeiçoa E dá até Ali Alguma técnica Para que a gente Possa Fazer a nossa Reformulação Interior Esse aqui é o livro Confissões Que eu falei Para vocês São Ele escreveu 9 livros Que são autobiográficos Porque ele vai Relatando Sobre si Sobre a sua Trajetória Mas ele vai Mostrando Esses altos Embajos Que ele teve E como que ele Conseguiu Superar Tudo isso Então é uma História De uma Superação É muito interessante O próprio Autor Trazer Colocar-se Dentro da sua História Do seu livro Para que Leve O seu leitor As reflexões E os quatro Outros São de teologia Conforme eu já Tinha falado O Agostinho Ele se apresenta E usando as Parábolas De Jesus Ele se considera Se coloca Como filho Pródigo Ele se coloca Como Dentro da Parábola Da ovelha Perdida Aquela ovelha Perdida Os 99 Que estavam Alprisco E tinha uma Que se perdeu Então Aquele Pastor Vai buscar As 99 Estão seguras Estão guardadas Então Ele vai Atrás Daquela Que se Greteu E ele Era aquela Ovelha Perdida Né Outros De nós Também Sentimos Uma ovelha Perdida De vez em quando E ele Vem contar Sobre Essas Questões De como Ele se sentia Ele narra A juventude Que foi A imagem Que ele Inclui Como Ela disse Um tanto Quanto Tumultuada E depois Toda a sua Conversão Para o Cristianismo E a conversão Dele Que retornou Para Deus Então Ele revela Os caminhos Da fé Em meio A avanços Do mundo Porque Ele teve Que lutar Contra As facilidades Do mundo Sobre Todas Ele teve Que trabalhar O desapego As coisas Materiais E etc Então Nesse livro Confissões Que nós Vamos Encontrar Eu Penso Que São Enseamentos Muito importantes A verdade E Deus Devem ser Buscadas Na alma E não No mundo Exterior Isso tem um pouco De respício Ao meu ver Da seita Maniquista Que ele Participava Porque O mundo Exterior Para os Maniquistas É o mal E o mundo Espiritual É aquilo Que é O que a Dua é Para Então A verdade Não é bem Dessa forma Tanto Tanto O mundo Material Como O mundo Espiritual Tem as Coisas Positivas Para todos Nós O mundo Espiritual Não tem Só Coisas Boas Tem as Coisas Que não São boas Também Porque Porque As mesmas Pessoas Que habitam O mundo Material Habitam Também O mundo Espiritual A não ser Que seja Aquele mundo Elevado Aquele mundo Superior Ouro O mundo Felizes Mas não é Disso De que Ele está Falando Ele está Falando Daquele Mundo Ainda Muito Próximo Da Materiedade Do nosso Planeta Então Aí Também Contei um Pouquinho Sobre A Sobre A Cidade De Deus Que é Um livro Interessante Eu só Pensei Algumas Coisas Interessantes Por exemplo A Cidade De Deus Ele dá Ali Uma Sugestão De como Administrar Uma Cidade Olha Se a gente Analisar A Cidade Que ele Projetou Nossa E se conseguisse Realmente Fazer com que A verdadeira Administração De uma Cidade Conforme Diz ele Deve estar Baseada Na Justiça E esta Por sua vez Na Caridade Ensinada Com Cristo Imagina Se todas As cidades Do nosso Planeta Tivessem Esse tipo De administração Era um sonho Dele Era um Projeto Era Um pensamento Filosófico De Agostinho Quem sabe Um dia A gente Chega lá E ele Estudou muito Platão Por exemplo Para que Essas ideias Que estão Nesse livro Se a gente Pegar Platão Quando Platão Escreve A República E as Reis Que é Um livro De Platão Você vê Que tem Muitas ideias De Agostinho Que ele Aprendeu Lá Com Platão Né Bom Vamos A Seguinte Hoje Agostinho É Um Ardente Propagador Da Nobre Espírita Então Ele Nós Vamos Encontrar Agostinho Falando Conosco E eu Acho Que Todo Esse Aprevisado Que Ele Trouxe Desde Então Porque Se Trezeze E pouco Ele Já Estava Aperfeiçoando Se Ele Estava Estudando E Repetindo E Colocando Na sua Vida Os Ensinamentos De Jesus Até Chegar No Século Dezenove Certamente Ele Aprendeu Muito Ele Desenvolveu Muito Então Quando Ele Chegou No Adimento Do Espiritismo Ele Trouxe Aquelas Mensagens Que São De Uma Profundidade Muito Grande Então Aqui Nós Vamos Encontrar O Agostinho Participando Da Equipe Do Espírito De Verdade E São Muitos Dizem Que Espírito De Verdade Deve Ser Jesus Outros Que Apenas O Nome Para Representar Aquela Equipe Que Veio Para O Advento Do Espiritismo Sobre A Éxique De Jesus De Qualquer Jeito Temos A Coordenação De Jesus No Advento Do Espiritismo Então A Mensagem De Erasto Sobre Agostinho Erasto Nós Vamos Encontrar Diversas Mensagens De Erasto Principalmente Principalmente Não Mas Também No Livro Dos Médiuns Nós Temos Temos Uma Quantidade Grande De Mensagens Sobre A Partida Única Do Erasto Erasto É aquele Que Diz É Mais Que É Melhor Rejeitar Dez Verdades Do Que Aceitar Uma Única Mentira Uma Única Teoria Falsa Que Às Vezes A G Vê No movimento Espírita Que Dizem Confundem Dez Verdades Dita Pelo Erasto Misturado Com A Parábola Das Cem Ovelhas Perdidas As Cem Ovelhas Perdidas É A Parábola De Jesus Em Outro Contexto E Dizendo De Outras Coisas E Erasto Fala De Dez Verdades Está Lá No Livro Dos Médiuns Quando Ele Fala Da Análise Das Comunicações Então Quando Ele Vai Fazer Análise Das Comunicações Então Ele Recomenda Teria Essa Recomendação Segundo Uma Mensagem Que Tem Alô Dos Médiuns Erasto Conta Allan Kardec Afirma No Livro Dos Médiuns No Capítulo V Que Erasto Teria Sido Um Discípulo De Paulo Tanto Ele Assina Erasto Discípulo De Paulo A gente Vai Contra Isso Também Eu acho Que Meu Tem Para Quanto Né Até As 9 15 10 9 15 Falta 5 Ok Então Vamos ver Aqui Quanto ao Cristianismo Depois De Paulo Quem Mais Influi Que Mais Influenciou Paulo Foi Quem Melhor Compreendeu Os Ensinamentos De Jesus Ele Foi O Escolhido Por Jesus Para Que Ensinasse Que Levasse O Ensino Que Ele Deixou Para Todas As Gentes Como Paulo Diz Lá No Evangelho Mas O Agostinho Segundo A Análise Segundo Os Espíritos É Aquele Que Muito Bem Compreendeu Os Ensinamentos De Jesus Então Para Dar Corpo Ele Diz Assim A Sua Importância De Agostinho Na Modificação Foi Dar Corpo Ao Cristianismo Universalizá-lo Quanto Possível Independentemente Do Império Romano Porque Ele Vivia Nessa Época Difícil Do Império Romano Que Começava Ali A Desabar No século V Também Invadido Pelos Mássaros E Para Dar Esse Corpo O que Ele Precisava Era 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 Preciso Unificá-lo Por que Ele Falou Unificar O Cristianismo Porque Existia Uma Quantidade Muito Grande De Seitas Que Haviam Formado Como Cristãs Então Ele Deve Fazer Uma Unificação E Foram Nos Trabalhos Feitos Pelo Agostinho São Do Espírito Assinado Pelo Agostinho O Mal E Remédio O Ego A Ingratidão Dos Filhos Laços De Família A Alegria Da Prece Então São Todos Capítulos Ou Itens Instrução Dos Espíritos Que Nós Vamos Encontrar As Mensagens Assinadas Pelo Santo Agostinho No Livro Dos Médiuns Nós Vamos Encontrar O Capítulo 31 Sobre As Sociedades Espíritas Lá No Final No Livro Dos Médiuns Tem Um Capítulo Que Fala Sobre Como Que Os Que Catec Recomenda A Constituição Das Sociedades Espíritas E Na Instrução Dos Espíritos Agostinho Traz Um Mensagem Orientação Importante Para O Movimento Espírita E Aqui O Santo Agostinho Aqui no Casa Eu Acho Que Isso É Que Todo Mundo Conhece Eu Acho Muito Importante Para Todos Nós Além De Todas As Mensagens Que Eu Citei Na Questão 919 Do Livro Dos Espíritos Naquele Capítulo Da Perfeição Moral No I Dess Conhecimento De Si Mesmo Vocês Viram Que é o Mesmo Título Do Livro Que Ele Escreveu Lá No Ano De 351 Alguma Coisa E Aí No Século XIX No Advento Do Espiritismo Ele Trouxe Também Não Era Novidade Porque Sócrates Também Falava Do Conhecimento De Si Mesmo Então Ele Também Foi Nessa Mesma Linha De Trabalho E Kardec Pergunta Qual O Meio Mais Prático Mais Reficaz Para Melhor Nessa Vida Para Se Melhor 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 Nessa Vida E Resistir Ao Arrastamento Do Mal Então Aí É Que Ele Conta Ele Fala Olha Quando Eu Estava Encarnado Aqui Na Terra Naturalmente Ele Está Se Referindo A Essa Encarnação Que Ele Fez Tanta Coisa E Que Ele Foi O Bispo De Ipona Então Ele Diz Todas As Noites Eu Antes De Dormir Ao Fazer A Minha Oração Eu Perguntava A Mi Mesmo Se Eu Tinha O Que Eu Tinha Feito Durante O Dia Então Passava Uma Análise De Todas As Minhas Ações Dos Meus Pensamentos Eu Perguntava A Mi Mesmo Se Eu Tinha Prejudicado Alguém Se Eu Tivesse Prejudicado Ou Perceber Que Eu Prejudiquei Alguém Então No dia Seguinte Ele Tentaria Ali Deparando Consertar Aquilo Que Ele Feja Errado Então Ele Dá Uma Técnica Para Que A Gente Possa Melhorar Aos Poucos Porque Às Vez A Gente Não Melhora Porque A Gente Não Percebe E A Gente Percederá Quais São Os Nossos Defeitos Quais São As Nossas Imperfeições Que Nós Temos Que Ainda Trabalhar Para Melhorar Seria De Que Você Perguntar A Si Mesmo De Se Questionar Então É O Conhece De A Ti Mesmo De Sócrates É O Conhecimento De Si Mesmo A Em São Agostinho E E E Também Quando Nós Fazemos Essas Reflexões E Análise Hoje A Psicologia Fala Tanto Para Que Você Possa Buscar Um Caminho Melhor Para Você Se Conhecer É Um Alto Conhecimento Então Eu Termino Com Essa Frase Do Agostinho Ele Diz Se Deus Chamar Me Neste Momento Teria Eu Que Temer O Olhar De Alguém Ao Voltar Ao Mundo Dos Espíritos Onde Nada Fica Oculto Né Então Essa É A Pergunta Que Nós Temos Que Nos Fazer Para Refletir As Nossas Ações E Conforme Recomendação De Agostinho De Aos Poucos Irmos Eliminando As Nossas Imperfeições Maiores Então Espero Que A História A Biografia De Santo Agostinho E A Sua Ligação Para Conosco Né Tenha Sido Bacana Para Que A Gente Possa Conhecer Melhor Este Espírito Que Foi Alguém Que Deixou Tantos Exemplos E Trabalhou Muito Para Sua Própria Reforma Íntima Por Isso Que Ele Tem Moral Para Cancelar Os Outros Porque Ele Passou Passou Por Muitos Desafios Muitos Altos E Baixos Como Eu Disse Mas Que Ao Chegar Ao Final De Sua Vida Aos 76 Anos De Dade Ele Era Uma Pessoa Que Conseguiu Verdadeiramente Entender Os Retiramentos De Jesus Que Jesus Abençoe Muita Muita Paz A Mestre Amado Mais Uma Vez Te Agradecemos Senhor Pela Noite Fazendo A Sabedoria Destes Filósofos Destes Considerados Santos Destas Criaturas Que Tantos Ensinamentos Nos Trouxeram E Nós Te Rogamos Mestre Que Possamos Hoje Ser Melhor Do Que Fomos Ontem Mas Queremos Senhor Sermos Melhores Amanhã Para Isto Mestre Através De Todos Estes Ensinamentos É Que Te Rogamos Dá Nos Mestre A Sabedoria Divina E Nos Conhecermos A Nós Mesmos E Trazermos De Todos Os Dias O Agradecimento A Jesus E Acabem Aqui Para Que A Doutrina Espírita Possa Acostar A Bússola Da Vida Trazermos O Roteiro Da Alegria E Da Paz Senhor Se Se Connosco Hoje A Códice ? To Pai A Poodle O Pai atorium A Poodle Em Obrigado.